Olha, a hora de viajar pagando menos é agora, tá? E a Paola Erec, que é a empresária, vai falar sobre isso. É ou não é, Paola? Isso, boa tarde, tudo bem? Baixou a temporada, baixos preços também, não baixa, Paola? Isso, agora a partir de março até junho, são meses que você tem uma grande oportunidade pra viajar com um preço mais baixo. Ai, que delícia! Tá, e mais baixo quanto? Vale a pena mesmo a gente esperar? Vale, vale. Quem pode, assim, escolher a época das férias e não quer gastar tanto, quer economizar, vale a pena esperar por essa época? Vale, porque, assim, quem tem disponibilidade, porque meses de férias, julho, dezembro, janeiro, normalmente é quem estuda, ou férias coletivas, então todo mundo praticamente só pode nessa data. Baixa temporada, então, quem pode, consegue economizar de 30% a 40% no preço de um pacote? Nossa, 30%, 40% é bastante, gente! E os destinos, Paola, que vale a pena? A gente tem muita procura pra esses meses, América do Sul, tá? Ah, por exemplo, Buenos Aires, que a gente vai falar um pouquinho mais. Ah, e a gente vai colocar fotos de Buenos Aires. Ai, que lindo! Isso! É um destino, assim, que você pode fazer com poucos dias, de quarta a domingo, com bastante programação cultural, à noite também, show de tango, ou até para os mais jovens, para sair é muito bom também. E tá mais barato agora, nessa época, até junho, de março a junho. Sim, até junho, de março a junho, isso! Qual o outro destino, Paola, que você trouxe aqui pra gente? Nós colocamos também Santiago. No Chile? Isso! Cadê as fotinhas de Santiago? Vamos colocar aí, pessoal, entender. Santiago, Montevidéu, por exemplo, ficando em Montevidéu, você pode ir um dia pra Punta del Leste, conhecer Punta del Leste. Ai, que todo mundo vai, tira foto naquela praia maravilhosa, né? Isso! Esse destino que a gente tá vendo aí, onde? Esse é Santiago? É, Santiago. Olha aqui. Aí não tem tanta neve, mas realmente, enfim, meados de junho, julho que começa a neve, mas é uma programação que você pode conhecer vinícolas, pontos turísticos também, fazer um city tour. Então é programação pro ano inteiro, não só baixa. E tem Caribe também, que você mandou umas fotos do Caribe lindíssimas pra gente, né? Eu mandei, mandei, mandei Punta Cana, Cancún. Esse é Punta Cana ou Cancún? Isso, esse daí é Punta Cana. E tá mais barato também pra ir nessa época. Nessa faixa que eu te disse, que dá pra economizar de 30% a 40% no valor do seu pacote. E nessa época em Punta Cana, Paola, é esse céu, esse sol maravilhoso? Sim. É, é pra aproveitar bastante. E tem os destinos brasileiros também, né? Tem. E dá pra ir mais barato. As praias do Nordeste tem um custo-benefício muito bom nessa época. A rede hoteleira, ela tá com baixa ocupação e isso eles conseguem baixar o preço e atrair mais turistas. Então, pra eles terem uma ocupação durante o ano todo muito boa. E olha que cenário lindo também, não perde nada pro Caribe, né? Não perde. Isso aí é Fortaleza? Não, ali era Maceió. Tá Maceió. Isso. A gente tem paisagens belíssimas no Brasil. Não é? Às vezes a pessoa fica, ai não, quero ir pra fora, quero ir pra fora, mas não conheceu nem o Brasil direito, né? Tem que conhecer o Brasil. Aí é Natal, é o mundo careca. Que lindo. É. E Porto de Galinhas, olha aí. Gente, parece mentira. É Maragogi. É Maragogi isso, né? Isso. É um passeio, você pode ficar em Maceió e conhecer Maragogi num dia de passeio. Ou então se hospedar em Maragogi, dá uns 140 quilômetros de Maceió, tem traslado, tudo com a empresa cuidando. E tem também o sul do Brasil aqui também, não tem? Gramado. Isso, Gramado. Fica mais barato. Gramado. Então vamos colocar fotinho de Gramado aí? Foto de Gramado, por favor. Aí, ó, Gramado. Que também fica mais barato. Mas nessa época do ano, não é aquele frio lá em Gramado, né? Não é, mas eles têm... Daí não tem festival de chocolate? O que vai ter lá em Gramado que a gente fazia nessa época? Não, de chocolate sempre tem. Tem. Ai, que bacia. O que diferencia é mais a época de Natal, que eles têm o Natal Luz. Entendi. Que aí tem todos os espetáculos, shows. É esse diferencial que não tem nas outras épocas, porque, claro, é Natal e vai ter o festival de Natal. Mas, Fê, tem muito... tem passeio, trem Maria Fumaça, tem o Minimundo pra conhecer. Dá pra aproveitar bem Gramado nessa época. E esse ano tem que aproveitar que tem muito feriado. Verdade. Isso, aí tem que aproveitar também. Ai, adorei, gente. Olha, vai gastar 30 a 40% mais barato. E os cruzeiros, Paola? É mais barato também nessa época? Então, Fê, do cruzeiro eu coloquei... Pois a gente já lançou, né? As companhias marítimas já lançaram a temporada 2018-2019. Os preços estão de baixa temporada. A gente só tem cruzeiro a partir de dezembro, tá? Um período de alta temporada de verão. Mas eles já lançaram, já estamos vendendo e com preço de baixa. Assim, com preço promocional. Por isso que eu coloquei. Pra também o pessoal aproveitar. E o que é aquele que a gente viu que... É o MSC Civil. O que é aquilo? Bota a foto de novo do navio ali, que parece um prédio. Não parece nem um navio. Ele não tá pronto ainda. Ele fica pronto agora na metade do ano. Quantos andares? Ai, Fê. Eu acredito que uns... 17 decks ou mais. Mas assim, é o maior que tá vindo pro Brasil. Eu não sei o número de decks. Não tem problema. Mas ele é enorme, lindão, hein? Ele é. Ele cabe mais de 5 mil passageiras. Meu Deus. Ele é muito grande. Paola, querida, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Quero mandar um beijo especialíssimo lá pro pessoal da CVC do Aurora Shopping. Paola, fica lá. Qualquer coisa, vocês colam na Paola lá, viu? Obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.